Efésios 4, versículo 31, nós lemos assim, Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua verdade, a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Nós ouvimos muita coisa na conferência, você que não veio na conferência, que pena, porque nós ouvimos muita coisa. Eu estou com material para refletir, para pensar assim, por três meses direto, de tanta palavra profética, de tanta manifestação de poder, de tanta coisa que foi liberada nesse lugar. Nós tínhamos de manhã três palavras, nós tínhamos de noite duas palavras, tínhamos de tarde um monte de workshop. Foi intenso, intenso. Quem veio, teve realmente um retiro de estudo, um retiro de aprofundamento, um retiro de envolvimento com as coisas de Deus. Por isso, eu queria te falar uma coisa. Quando um pastor, o pastor te convida para uma conferência, faça de tudo para vir. Obedeça. Faça de tudo para vir. Porque quem está ausente, perde presente. E foi presente em cima de presente, que nós tivemos aqui nesses dias. Eu fico a me lembrar de minha mãe, que sempre me lembrava que se comece algo bom com as mãos, se a gente começar algo bom, mas com as mãos sujas, pode fazer mal. Se a gente comer uma comida muito boa, mas a sua mão está suja, você pode contaminar o alimento. A palavra, você tem que lavar a mão antes de comer. Meus amados, hoje, nós temos que fazer uma faxina, uma limpeza aqui. Porque diante de tudo que a gente ouviu, e vai ouvir hoje, se a gente não aproveitar essa oportunidade para arrancar da vida da gente as coisas que não prestam mais para a gente, que não servem mais para a gente, talvez a gente não tenha força para fazer durante a semana ou durante os próximos anos da nossa vida. Hoje, aqui, eu quero saber com você qual é a faxina, que além da faxina que nós vamos fazer aqui no prédio da igreja, qual é a faxina que vai ter que acontecer dentro de você? De que você vai ter que se livrar depois de ouvir tanta coisa de Deus ao longo da conferência e hoje, nesse culto da noite, mesmo quem não veio à conferência. Esse texto é rico em detalhes para dizer as coisas que têm que sair da nossa vida. E quais são essas coisas, pastor? A primeira coisa que tem que sair da nossa vida está no versículo 17. Diz assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Queridos, a primeira coisa que tem que sair da nossa vida hoje são as vaidades de pensamentos. As inutilidades de pensamentos. Essas vaidades, em outra versão, vaidades de pensamento ou inutilidades de pensamento, elas fazem parte da nossa cabeça e da nossa forma de pensar. Nós temos a mania de achar que sempre merecemos o melhor. Que nós é que sabemos o melhor. E que nós somos melhores que os outros. E que é uma injustiça acontecer certas coisas com a gente. Quando acontece com o outro, a gente não entende muito não, mas com a gente é sempre injustiça. Esta vaidade leva à dureza de coração. porque a gente começa a se revoltar com os dias ruins. A gente se revolta com os momentos tristes. A gente briga com o Pai. A gente ignora tudo que Ele já fez de bom por nós e a gente se foca apenas no dia ruim que Ele está permitindo sobre nós. E se a gente que causou esse momento ruim, a gente não quer nem saber. Deus tinha que ter resolvido isso independente do que eu fiz. E aí, queridos, a gente fica com o coração cada dia mais insensível. E essa insensibilidade leva à dissolução, ou seja, a prática intensa e intencional do pecado. Vou pecar mesmo. De alguma maneira, a pessoa diz assim, eu vou agredir Deus. Eu não posso esganar Deus, eu não posso bater em Deus, eu não posso espancar Deus, então, eu vou agredi-lo. Agora, eu vou meter o pé na jaca. Já viu o jeito que estava na igreja, tinha uma vida legal, nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, nunca tinha saído por aí fazendo sexo com os outros, aí ele vai dar um pulinho no mundo assim, se revoltou na igreja, se aborreceu com alguém, vai no mundo, vai no mundo. Gente, você não conhece mais a pessoa. Ele vai no mundo, mas ele vai de cabeça. Ele vai para ser campeão mundial de pecado. Ele vai para correr os 100 metros do pecado. Ele fala, não, agora, agora. O que é isso? Ele se sente injustiçado. Ele acha que com ele não podia acontecer aquilo. Com ele não podia morrer alguém. Morre na família de todo mundo, na dele não pode. Na família dele, ninguém pode ficar desempregado. Pode ter desempregado. 14 milhões de desempregados no país, mas ninguém na família dele pode passar por isso. A célula dele, o pessoal foi ingrato. Onde tem gente, vai ter ingratidão. mas ele não aceita que quando alguém é ingrato com ele, ele está sendo aperfeiçoado para saber lidar com isso. Melhorar como líder e poder liderar algo maior. Mas ele se revolta. Ele se revolta com Deus. Eu fui liderar a célula, eu fui pastorear pessoas, eu fui discipular e no final, ainda tem ingratidão, ainda tem problema, ainda tem isso, ainda tem aquilo. então ele se revolta com Deus. Cuidado! Porque a sua decepção com Deus pode virar dureza de coração, daí a insensibilidade e daí dissolução. Pecado intencional e profundo. Segunda coisa que a gente tem que limpar da vida hoje são as mentiras. versículo 25. Versículo 25, a gente lê assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ah, pastor, eu sou muito verdadeiro, será que é mesmo? Será que nós vamos sair daqui mais mentirosos ou mais verdadeiros? A mentira não é só o que dizemos de inverdade. Talvez você não diga inverdades. E como tem gente na igreja que ainda cultiva esse hábito de falar em verdade, infelizmente. Mas a mentira não é só falar uma em verdade. A mentira também é o que representamos para os outros. A mentira também é a máscara que colocamos para os outros. A mentira também é aquilo que sabemos que não somos. Mas tentamos representar. Um exemplo é dar glória a Deus, demonstrar temor quando todos nos olham, levantar as mãos aos céus para viver um momento assim, apaixonado, mas a semana inteira não lê Bíblia. Que adorador é esse que não lê Bíblia? Que adorador é esse que bota a mão para cima, chora, canta, nada temerei. A semana inteira a Bíblia está lá, aí ele fala, estou contigo e não abro. Não abre mesmo. Não abre mesmo, não abre. Segunda-feira, terça, e Deus falando, eu quero falar com você, eu quero te orientar, eu quero te guiar, eu quero te revelar coisas, mas sem Bíblia não tem revelação. Sabe por que muita gente vai atrás dos famosos profetas, dos cultos de profecia, não sou contra a profecia não, mas esse negócio de que vai lá, porque vai lá, que hoje vai ter um espetáculo de revelação. Eu tenho muita dificuldade com isso. Sabe por que muita gente vai lá? Porque não quer pagar o preço de orar e ler Bíblia para Deus falar consigo. Então, você não quer ler Bíblia e orar para Deus falar com você? Você fica pegando revelação de segunda instância. Cuidado, porque a revelação, será que ela é verdadeira? Você pode acabar um casamento por causa de uma revelação mentirosa. Você pode dar um dinheiro para alguém e ser explorado por alguém que vai fazer uma manipulação psicológica com você porque revelou uma besteira, falou o número da sua identidade. Grandes coisas. Eu vou na internet e descubro a sua vida inteira, mole. Falou o número da placa do seu carro, grandes coisas. Aquela foto que você tirou, lembra aquela? Seu carro estava do lado ali, a placa lá. não estou dizendo que não acredito. Acredite muito. Já vivi e já fui profeta na vida dos outros. Muitas vezes. Só estou dizendo que Deus não trabalha com espetáculo. Deus não divide a glória dele. E toda vez que eu vejo um espetáculo da profecia, eu tenho dificuldade. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A semana inteira sem orar. Ah, pastor, eu oro, eu oro todo dia. Que hora que você ora? Eu oro antes de comer. Realmente é uma oração muito poderosa. A barriga já está falando, gemendo, gritando, a saliva já está brotando, as glândulas sudolíperas se exaltando e aí adrenalina alta e você faz aquela oração do tipo, valeu. E depois vai comer. Você acha que essa oração ela é a oração que Deus espera de você? Não que ele vai jogar fora essa oração rapidinha. Senhor, obrigado por esse alimento. Pô, legal. Tudo bem. Não é que ele vai jogar fora, mas pelo amor de Deus. você quer construir um relacionamento com Deus com base numa oração que você faz de manhã. Senhor, abençoa o meu dia na hora da comida e antes de dormir, Senhor, me dá uma boa noite de sono? Deus quer intimidade com você. Deus quer falar coisas lindas para você. Deus quer que você aprenda a desfrutar da presença dele. Deus quer que você se alegre de ir para um quarto e não pedir nada, simplesmente desfrutar. Botou uma música ali, fala, Deus, eu estou aqui, pega a Bíblia e começa a folhear e vai lendo e vai deixando fluir o que vai vindo na cabeça, no coração, o que vai brotando e aí se aquilo começa a ficar mais forte, fala, Deus, é isso mesmo? O Senhor está falando alguma coisa? O Senhor está me respondendo? Como é que é, a Deus? O que o Senhor está querendo que aconteça a partir desse momento que nós estamos vivendo aqui? Pastor, eu já tentei e não consegui. Quanto você tentou? Você acha o quê? Você tem 35 anos de idade, você nunca se acostumou a andar com Deus, você entra num quarto um dia, fica lá 20 minutos, pronto, se tornou íntimo de Deus? Não, querido, tem que insistir. Alguém aqui já fez matéria cálculo na faculdade? Meus pêsames a todos os amados. Eu fazia a faculdade de informática, aí, passei no vestibular, falei, ah, estou feito, já estou na faculdade, belezinha, tranquilo. eu que era um belo aluno, um cara determinado, agora eu relaxei, primeiro semestre, passei na faculdade, falei, vou malhar, fui para a academia, por isso que você está vendo, é tremendo. Aí, fui para a academia, malhava, de manhã, eu com meus 17 anos, e tudo, e tal, aí, matéria, um teste, eu pimba, anotão, outra matéria, pimba, aí, uma matéria, era cálculo, aí, o cara fazia na minha frente lá, mole, derivada, limite, integral, fazia, mole demais, mole, e eu não estudei não, dei uma olhadinha nos exercícios, o professor fez nessa aula de aula, e fui para a prova, meu irmão, pensa, pensa no negócio, eu não sabia por onde começar, já fez uma prova, você não sabe nada, foi a primeira vez na minha vida, eu não sabia nada, porque cálculo, se você não ficar exercitando, você não desenvolve a lógica, do limite, da derivada, da integral, é um negócio complicado, por isso que engenheiro, é tudo maluco, eu não é engenheiro, estou brincando contigo, engenheiro, desenvolve muito raciocínio, por isso que eles são usados, inclusive, na área, contábil, das empresas, que desenvolve raciocínio, na área financeira, de muitos bancos, tem engenheiro, que desenvolve muito isso aqui, gente, tirei uma nota ridícula, eu não lembro quanto foi agora, mas ridícula, 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 querido, sabe de uma coisa, ali eu aprendi, que eu não era aquele negócio todo, ali eu aprendi, que eu tinha que me esforçar, aí eu tive que começar a estudar cálculo, que nem um desesperado, para poder reaver, a mínima condição, de aprovação, se você quer reaver, a mínima condição, de aprovação, você vai ter que correr tarde, prejuízo, você vai ter que separar tempo para Deus, e orar e ler Bíblia, como você nunca fez, você vai ter que acordar, amanhã de manhã, talvez você seja até uma pessoa, que não precisa chegar no seu trabalho, tão cedo, separa um tempo com Deus, passa um tempo com Ele, desfrute dEle, mas não vai para lá, com a lista de pedido não, o pedido fica para o final, vai para lá, para conhecê-lo, vai para lá, para senti-lo, vai para lá, para honrá-lo, quando foi ultimamente, que você falou assim, na sua boca, não no louvor cantando, santo, santo, santo é o Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu reconheço o teu poder, tu podes tudo Senhor, que bom estar na tua presença, Senhor, o Senhor fala, o Senhor continua falando, que bom saber que eu posso ouvir alguma coisa, o Senhor quer falar? Mas a maioria de nós, quando faz uma oração dessa, e Deus fala assim, prepara a voz para falar, quando Ele vai falar você, em nome de Jesus, amém, e eu só, mas calma aí, você não falou o que eu vou falar, eu quero falar, e a gente fala assim, só na próxima agora, perdeu a chance, nós não estamos acostumados, a desenvolver esse canal, de ouvir, e falar, e dar tempo, para a gente entender, porque, nós não conseguimos entender, às vezes, uma criança falando uma coisa, é uma linguagem própria da criança, é um jeito de falar, às vezes, uma pessoa, também, de um sotaque, diferente, do mesmo país, fala de um jeito, você não entende logo, pois é, Deus tem um jeito de falar, até a gente entender, como que é essa comunicação com Ele, talvez você tenha que insistir, se aperfeiçoar, mas você vai chegar lá, queridos, o discipulado, pode ser o melhor momento, para vivermos a verdade, em nossa vida, eu não sei quantos aqui, ainda não são discipulados, e eu sei, que não é tão fácil, às vezes, ter um discipulador, porque nem todo mundo está preparado, para discipular, assim, e você quer ser discipulado, mas tente ter um discipulador, veja se você, na sua célula, tem alguém que possa discipular, por quê? Porque o discipulado, é o momento da verdade, é o momento da pessoa falar assim, e aí, leu a Bíblia hoje? Leu ou não leu? Leu o quê? Ali, 1 Coríntios, é 8, fala o quê? Ah, fala disso e disse isso, o que Deus falou para você, você leu como um livro de receita, ou você leu como palavra revelada? É no discipulado, que a gente pergunta, e aí, como é que estão seus olhos? Quando passa uma mulher bonita, como é que você está fazendo para controlar? Quando passa um homem bonito, como é que você está fazendo? Você está vendo porcaria na internet? E que canal que você vê lá na sua TV a cabo? Como é que está seu linguajar? Um dia a dia, você falou um negócio, assim, essa palavra não é muito própria para um crente, você está ligado que você falou um palavrão? É no discipulado que a verdade aparece, é no discipulado que a gente tem a chance de melhorar, não é que o outro é melhor que a gente não, mas o outro se coloca em uma posição de ajuda. Aqui na igreja tem vendedor de tudo quanto é coisa, quantos de vocês mentem para vender? Pastor, já vem no pedigree. Querido, olha só, a venda com mentira hoje, você vai vender uma casa com mentira, aquela pessoa fica indignada com você, não vai te indicar outra pessoa, vai te queimar, você vende hoje, fica sem vender o resto da vida, agora uma pessoa que fala assim, puxa, olha, você me ajudou a fazer uma bela aquisição, fazer uma boa negociação, aquela pessoa fica fidelizada com você, ah, pastor, eu já ajudei gente que depois não ficou fidelizado, sim, tem gente que vai, vai em frente mesmo, mas tem gente que vai lembrar de você, que vai indicar você, pode às vezes levar dois anos, você lembra que José, ele revelou o sonho do copeiro do faraó, ele revelou e falou, quando estiver lá com o faraó, fala de mim, eu estou preso aqui, eu sou uma pessoa boa, eu não era para estar na prisão, o copeiro ignorou ele, o copeiro foi falar dele, dois anos depois, gente, às vezes a sua verdade de hoje, pode hoje não mudar em nada a sua vida, mas daqui a dois anos, uma pode se abrir por causa da verdade de hoje, a verdade de hoje, nós precisamos viver a verdade, terceira coisa, nós temos que limpar na faxina de hoje, a ira, versículo 26, nós vemos assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, olha esse texto, ele está dizendo o seguinte, que a tua ira é oportunidade do diabo, pastor, quando alguém fala bobagem de você na internet, lá no Facebook, alguma coisa, você fica lá vendo? Eu não, ah, por quê? Para não dar lugar ao diabo, como assim? Olha, vou ver, sou humano, de repente, até sei de coisa, de quem está falando de mim, já vai me dar vontade de falar umas coisas na cara, que eu sou gente, então, como eu não vejo, eu continuo sorrindo para quem falou bobagem, e eu continuo feliz, e o cara fala assim, ah, que bocoió, falei dele e nem sabe, bocoió é você, que não sabe que eu estou feliz, e você é irado, você decidiu ser feliz? Para de ficar ouvindo os haters, os críticos, as pessoas que botam o dedo na sua vida, às vezes tem um parente seu, que só te critica, e você insiste, eu vou conquistar o coração dele, quem conquistou o coração dele? Deixa Deus conquistar o coração dele? Você dá amor, mas você não é obrigado a conviver o tempo inteiro, como um ambiente, em que você fica desfavorecido, em que você sofre o tempo inteiro, e aí você vai ficando irado, 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 morro, você vai explodir, é melhor você deixar para lá, ah, pastor, tudo que acontece, no meu trabalho eu tiro a limpo, não vale a pena tirar a limpo, tudo mesmo? Ah, pastor, o meu marido, tudo que acontece, tudo que ele fala, que eu não gosto, eu falo mesmo, é mesmo, e cadê ele? Foi embora, às vezes, falar tudo não é melhor caminho não, irmãos, pode vir para o teclado de alguém, às vezes não é, querido, foge da ira, pastor, você guarda, sentimento ruim, nas pessoas, deixa eu te falar do fundo do coração, do fundo, do fundo da alma, eu nunca perdi uma noite de sono, por causa de, de alguém que me fez coisa assim, contra mim, ou que falou alguma coisa de mim, ou que, nunca, 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 ei, eu quero dormir, irmão, a minha mulher fala assim, eu não sei como é que você consegue, você bate na cama, tá aqui, virou para o lado, você dorme, eu falei, ainda, vira ainda, demora isso tudo, irmão, é um negócio impressionante, eu bato na cama assim, parece que eu desligo o tiro fusível, ah pastor, qual o segredo, o segredo, eu não tenho ira de ninguém, ira um negócio que rouba a sua tranquilidade, rouba a sua paz, rouba o seu sono, rouba a sua energia, ei, tem que trabalhar no dia seguinte, ah pastor, mas, tem uma pessoa que não gosta de mim, você gosta de você, então, finge que ele também gosta, só que ama tanto, que te acusa, para atrair a tua atenção, ele sabe que é a sua atenção, começa a olhar para ele, como alguém que te ama demais, te ama demais, só que porque ama, e você não dá muita atenção, então ele fica meio irado, é melhor, você tem que fugir da ira, a ira é oportunidade, para o inferno na sua vida, pastor, mas me magoaram, me traíram, dividiram a minha igreja, levaram o pessoal do meu, lá do meu ministério, querido, olha só, uma coisa, você não concordar com o que fizeram, uma coisa, você falar que é pecado, outra coisa, você ter ira no coração, ira é ruim, ira, quem sou eu? eu sou uma pessoa falível, limitada, Deus me restaurou, eu sou uma pessoa que precisa da sua oração, eu peço sempre sua oração por mim, pela minha família, eu peço, eu preciso de você, eu sou um homem frágil, vem um outro pastor para essa igreja, fica melhor que eu aqui, Deus me tira, eu não sou um superman, o infalível, o grande empreendedor, o cara que faz isso, não sou, eu sei que não sou, eu sou um homem sim, que acredita que Deus, quando bota a mão em alguém, Ele faz, e eu decidi, ficar embaixo da mão dele, e se você decidir, entrar debaixo da mão dele, Ele faz com você também, isso eu te garanto, porque você também, comeu arroz com peixe, que nem eu lá na escola, macarrão com salsicha, é ou não é? Ei meu irmão, ah pastor, mas Deus botou a mão, em cima de você, irmão, será que foi Deus, que botou a mão, ou eu que entrei debaixo? Você tem que acreditar, que a mão está, se você não acreditar, quem vai acreditar por você? Pastor, mas isso é vaidade? Não, isso é vaidade não, isso é paternidade, nós temos um pai, Deus é amoroso, Deus não tem nenhum prazer, no teu fracasso, agora, com o coração irado, como é que você vai entender, um Deus de amor? que conversa tem o amor de Deus, com a tua ira? A tua ira é um obstáculo, a voz de Deus, pastor está virado com o senhor, então me perdoa, agora aí, aproveita, inclusive, churrascaria depois, que tal? Já abençoa logo, irmão, ah pastor, que é isso, o senhor trata, as coisas que fazem com a gente, com uma simplicidade, a vida não é assim, eu sei que não é, mas você, não pode depender de ninguém, e de circunstância alguma, para a sua felicidade, a tua garantia de felicidade, é Deus, porque alguém pode te abandonar, que você ajudou muito, mas Deus não te abandona, agora, se você, se revoltar com Deus, porque alguém te abandonou, ele tiver que pagar a conta, que alguém fez, já era, você fica sem a pessoa, e sem Deus, aí você está sozinho, aí você está no sal, se você se revoltar com Deus, porque você perdeu um dinheiro, perdeu um negócio, perdeu um investimento, e aí você se revolta com ele, aí você perdeu um investimento, e perdeu aquele, que é dono da prata e do ouro, que pode botar na sua vida, o que ele quiser, aí você perdeu tudo mesmo, e é isso que o diabo, quer fazer com a gente, porque a ira, é oportunidade, para o diabo, vale a pena viver a ira, quem melhora, aí eu estava tão irado, que eu escrevi uma música linda, para Deus, quem que faz uma poesia bonita, irado, aí o melhor dia, que eu toquei meu violão, tal, foi aquele dia, que eu estava virado, não, com ira, a gente arrebenta a corda, quarto lugar, agora vai pegar, agora vai pegar, preparado, na faxina de hoje, a gente vai ter que tirar, da nossa vida, os roubos, versículo 28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil, com as mãos, para que tenha o que repartir, com quem estiver em necessidade, o roubo, não é apenas, o que pegamos escondido, ou o que é fruto, de um assalto, o roubo também é, o que pegamos, com autorização, mas não cumprimos, o combinado, sinto que alguém aí, mereceu um eito aí, tem alguém do seu lado, te provocando, quantas coisas você tem, na sua casa, que não são sua, o pessoal acha que, CD, livro, que isso está liberado, o roubo, um dia, um pastor, chegou na casa de um irmão, chegou lá para, para almoçar, gente, o conjunto de talheres, da janta, era todo da Varig, lembra da Varig, falecida? Lembra? Falecida a Varig, aí o cara, o irmão, trabalhou na Varig, aí o irmão, começa a querer explicar, não, é bonito, eu gosto, você trabalhou na Varig, foi premiado, ganhou um, um conjunto, de talheres, da Varig, o irmão roubava, toda viagem que ele fazia, e ele roubava o talher, ladrão de talher, olha isso, gente, tem gente que vai no McDonald's da vida, aí ele vai lá, aí ele compra lá, o hambúrguer dele, aí ele vai, ele usa, dois sachezinhos, de ketchup, pega mais 15, bota no bolso, tu chega na casa do irmão, cheio de sachê, buy McDonald's, gente, nossa, que pobreza, rapaz, gente, pelo amor de Deus, onde que nós estamos, é comum ver gente, que, arruma trabalho, junta um dinheirinho, para poder, conquistar alguma coisa, aí ele empresta para alguém, e para o outro, aquilo é banal, mas para o outro, foi um esforço, foi uma dedicação, pode me prestar um dinheiro aí, até sexta-feira, sempre é sexta-feira, quando pedir para sexta-feira, tu já sabe, é calote, porque é sempre sexta-feira, para falar que não deu tempo de ir no banco, já ganha, sábado, domingo e segunda, gente, não vai pagar, seja claro, falando, olha só, eu estou precisando de um negócio aqui, eu não vou poder te pagar tão cedo, vai te fazer falta, não é mais honesto, aí o outro fala, posso prestar, eu não posso, e muitas vezes, emprestar significa perder um amigo, porque você empresta, e o cara foge de você depois, aí você perdeu o dinheiro e o amigo, às vezes é melhor dar parte do que se pediu, do que emprestar tudo e perder um amigo, não, isso não pode prestar, mas pode dar isso, isso pode dar, é teu, às vezes é mais sábio, meus amados irmãos, quantos de nós estamos roubando, sabe o que nós estamos roubando? nós estamos roubando as orações das pessoas, como assim pastor? Ué, você não é a luz do mundo? Você não é o sal da terra? Você não é o servo do Senhor? Nós não sabemos que todos nós somos vocacionados por Deus? Mas você vai numa mercearia, não ora por ninguém, não abraça ninguém, não dá carinho a ninguém, você vai para o seu trabalho, você não fala do amor de Deus para ninguém, você vê um amigo meio triste ali, e você não fala, o que está acontecendo? Posso olhar para você? Você está roubando a oportunidade das pessoas, de conhecer o Evangelho, de conhecer o amor de Deus, é o roubo da ação e o roubo da omissão, você está roubando a transformação na nossa cidade, você está roubando a chance de uma pessoa, que está quase acabando o casamento dela, e ela foi no seu consultório, doutor, e ela te respeita, sabe por quê? Porque você é médico, e você determina alguma coisa para a saúde da pessoa, mas você fala assim, não gosta de misturar as coisas, ah, não gosta de misturar não? Tá bom, se ninguém tivesse misturado as coisas, você não estava aqui talvez hoje, teve alguém que parou com essa palhaçada, ei, nós somos missionários, e o resto é a sua oportunidade de exercer missões, nós somos engenheiros, missionários, somos advogados, missionários, manicure, missionária, faxineira, missionária, nós estamos aqui para render glória ao nosso Deus, mas você rouba a chance de alguém conhecer essa verdade, você fica com vergonha, fica tímido, ah, eu estou de jeito de uma pessoa muito poderosa, pastor, eu fico sem graça de pregar, ei, meu irmão, você não tem que ter vergonha de falar para os poderosos não, onde eu cheguei em uma cidade, o cara falou assim, você quer conhecer o prefeito da cidade? eu falei, mas como que é isso? não, eu trabalho lá na, na câmara de vereadores, e eu, e eu tenho acesso ao prefeito lá, eu consigo levar na sala do prefeito, uma cidade grande, uma cidade grande do Paraná, eu falei, quero, eu fui lá na sala do prefeito, ele falou assim, aqui é o pastor Josué, pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, e tal, e tal, e eles talvez abram uma igreja aqui nessa cidade, e tal, e eu fui lá, e cheguei lá, e encontrei com o prefeito, e falei do amor de Deus para ele, o cara de uma família de, político de longa história, família rica, tudo, ei, se eu estou lá, eu falo, se não quiser me ouvir, o problema é dele, e não, o cara estava chorando, chorando, pastor, que coisa boa, eu voltei naquela cidade um tempo depois, ligou para o prefeito, o camarada falou, o pastor vai estar aí, o prefeito me ligou, para pedir desculpa, que ele vai poder me encontrar, quem sou eu, do Rio de Janeiro, eu não rendo voto nenhum para ele, eu não ajudo ele em nada, nas campanhas dele, eu estou no Rio de Janeiro, mas teve alguém, que foi na sala dele, e falou com ele, de igual para igual, sem medo de ser feliz, dizendo, sem Jesus, o senhor está perdido, Jesus, Jesus é a solução, e o povo vai sofrer, se o senhor não tiver Jesus, você é a boca de Deus, você é a voz profética, por que você não lidera uma célula ainda? por que você não pastoreia, um grupo de pessoas, em uma célula? cada pessoa que lidera uma célula, ele está exercendo um pastorado, cada pessoa que discipula alguém, ele está exercendo um pastorado, quando você não está liderando, nem pastoreando ninguém, e não conduz um grupo, talvez um grupo de casados para sempre, pastoreando um grupo de família, quando você não faz isso, você rouba, a chance de alguém, conhecer esse Deus, que muda a vida da gente, que pode pegar o momento mais difícil da nossa vida, e transformar, no melhor momento da nossa história, mas a gente vai ter que deixar mais uma coisa hoje aqui, faxina irmão, preguiça, versículo 28, vai dizer, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir, com quem estiver, em necessidade, tem muita gente que não está fazendo nada útil, é preguiçoso, pastor, será que eu sou preguiçoso? é comum ver gente que trabalha, muitos meses depois, pede para ser mandado embora, para ficar lá, no bolso da miséria, não me manda embora, ô fulano, tem um importante emprego, não, não, estou, estou pelo governo, mas é pouquinho, é pouquinho, mas não estou trabalhando, mas se você trabalhar, você vai ganhar quatro vezes mais, não, está pouquinho, está bom, quantas pessoas, preguiçosas, quantas pessoas, que não fazem nada para Deus, quantas pessoas, que estão aqui sentadas, que tem um potencial incrível, na sua empresa você vai bem, nos seus negócios você vai bem, no seu trabalho você vai bem, mas você, não é uma pessoa, que fugiu da preguiça, quando a coisa é reino de Deus, se depender de seu esforço, ninguém se salva, porque você, não está ainda convencido, que você é um agente do reino, e que tem gente, que só vai ser salva por Jesus, se você fizer a sua parte, quantas pessoas, você fala assim, vou te levar na igreja domingo, vou passar lá, e vou te levar, nem adianta fugir, que eu vou te pegar, quantas vezes, você fez isso esse ano, quando você fez, não deu certo, a pessoa fala assim, não, hoje não vai dar não, então semana que vem, você vai, vou, eu vou passar na tua casa, e a pessoa acaba vindo, chega aqui, ela ouve a palavra, ela sente que Deus, tem um plano com ela, e ela se converte, ela muda de vida, queridos, nós não podemos ter preguiça, as vezes a pessoa mora, numa casa, casa esquisita, a casa não está pintadinha, a casa não está limpinha, eu já fiz visita em muita casa, que não é questão de pobreza, é questão de preguiça, porque, comprava uma lata de tinta, venha com um pincelzinho, ele mesmo, e olha, pluf, 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 eu já vim em casa, muito simples, já fui em casa de madeira, chegava tudo arrumadinho, tudo colocadinho, no lugar, bonitinho, não tem um armário fechado, bonitão não, mas tem lá, umas prateleirazinhas, de madeira, fincou lá, uma coisinha na parede, botou lá, e está lá, a latinha de café, a latinha de açúcar, nós temos que melhorar de vida, nós temos que avançar, pastor, mas a minha vida está boa, já tenho dinheiro suficiente, já estou numa boa, vou avançar para quê? Para abençoar alguém, mas por que eu tenho que trabalhar mais, e me envolver mais, para abençoar alguém, sabe por quê? Porque tudo que você conseguiu, para você, nunca vai te trazer o prazer, que você terá, em fazer por alguém, você compra um carro, top para você, eu já dei esse exemplo aqui, do cara que comprou, uma X6 linda, para ele, é bonito aquele carro, parece uma espaçonave, e ele chegou em casa, com a X6 nova, e a empregada dele, tinha lá o filhinho dela, já contei isso aqui, essa história, o filhinho dela, e ele soube, que ela estava querendo comprar, uma bicicletinha, para o menininho, mas aí, ele falou para a empregada, quanto que é essa bicicletinha? É 200 reais, ele comprou um carro, de uma fortuna, ele pegou agora, 200 reais, e deu para ela, e ela foi para casa, com a bicicletinha, comprou, chegou em casa, e falou para ele, Luizinho, olha que meu patrão, mandou para você, o moleque, olhou e falou assim, bicicleta, mas você não falou, que você não ia conseguir comprar, que estava sem dinheiro, não, mas o patrão deu, o seu Celso, seu Celso, deu dinheiro, deu dinheiro, para comprar para você, Luizinho, bicicleta, o moleque sobe, tem quatro aninhos, e fica bicicleta, 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 tem rodinha, está com rodinha ali, ele não sabe nem andar ainda, já caiu três vezes, e bicicleta, e bicicleta, aí ela está filmando, agora tem filmadora, celular todo mundo tem, todo mundo trabalha nas casas, agora trabalha com o celular, o tempo inteiro, aí, ela vai e filma aquele negócio, agradece ao seu Celso, aí ó, a bicicleta, aí ele fala assim, seu Celso, obrigado, bicicleta, eu gosto de bicicleta, eu vou brincar, tchau, eu vou brincar, tchau, ela chega na segunda-feira, e leva o vídeo para o patrão, patrão, queria te mostrar um negócio aqui, ele olha no vídeo, molequinho agradecendo a bicicleta de 200 reais, eu queria te falar, quando ele saiu com aquele carro, de não sei quantos mil reais, não sei quantos milhões de reais, da loja, eu duvido, que ele teve mais prazer, de ver aquele molequinho, por causa de 200 reais, de um presente que ele deu, o segredo da sua felicidade, não é você, é o outro, o segredo da sua felicidade, é o que você produz, no coração do outro, bota isso na sua vida, sirva ao mundo, sirva ao mundo, mude, mude, fez um inário, que vendeu a rodo, foi preletor, ganhou ofertas, no mundo inteiro, no final da vida, ele não tinha 500 dólares, de patrimônio, mas serviu a uma geração, mudou a vida de muita gente, e ele dizia, que a sua alegria, era fazer a alegria de alguém, em último lugar, você precisa hoje, na faxina, jogar fora, as conversas amaldiçoadas, nós estamos ouvindo, muita coisa que não precisamos, nós estamos recebendo, pelo whatsapp, muita informação, que a gente não precisa, nós estamos consultando, no facebook, muita coisa, que destrói o nosso eu, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, os nossos valores, e nós não estamos notando isso, tem coisa que está acontecendo, no Brasil, essas coisas aí, de ideologia de gênero, essas coisas, de pedofilia com criança, essas coisas todas, em revolta, hoje me mandaram, um vídeo, do pessoal jogando, pimenta em criança, da escola militar, sabe de uma coisa, já sei que está ruim, às vezes nem vale a pena, saber mais detalhe, às vezes não vale nem a pena, saber mais detalhe, porque, você já sabe que está ruim, bota o joelho no chão, começa a orar, saber que está mais ruim, ainda não vai mudar em nada, já sei que está ruim, e a joelho no chão, é oração, porque senão eu vou ficar mais irado, mais irado, e aí a gente vai perder a paz, e sem paz, nós não vamos orar, e se nós orarmos, nós não vamos mudar, porque essa mudança, no nosso país, é Deus que tem que fazer, quantas coisas, que falam dos outros, para você, e você empresta o seu ouvido, me desculpa, o cara pensa que o seu ouvido, é um pinico, porque só fala porcaria, só fala coisa suja, só fala mal dos outros, olha aquele irmão lá da igreja, tu viu, viu pastor, olha o líder da célula, nossa que boca ruim, fala, aí você bota o seu ouvido, aí você fala, não, eu só ouvi para não magoar, não querido, daqui, para aqui, é rapidinho, e daqui para cá, também, sai do sistema auditivo, vai para o teu cognitivo, e alcança a tua alma, sabe porquê? porque ninguém, ninguém, é tão forte para resistir, refute palavras, que não edificam, sua vida espiritual, refute palavras, que atrapalham, a sua paixão, pela sua igreja, refute palavras, que te atrapalhem, com a sua família, refute palavras, que não te empolguem, no seu trabalho, para você trabalhar feliz, independente, do que você faz hoje, refute palavras, que não leve você, a se apaixonar por pessoas, e querer levar muitos, e muitos, e muitos, a conhecer o amor, e o poder de Deus, refute palavras, que não te motivem, a ser uma pessoa melhor, refute palavras, que produzam ódio, no seu coração, refute palavras, que não produzem, paixão por Deus, na sua vida, queridos, você já deve ter escutado, das três peneiras, de Sócrates, e eu termino aqui, ele dizia, para tudo que você ouvir, use as três peneiras, primeira peneira, é a peneira da verdade, você pergunta para a pessoa assim, mas você tem certeza, que é a verdade? Você tem garantia mesmo? Você está me contando, você confirmou mesmo? Não, Fulano falou, você ouviu o outro lado, você sabia que, toda história tem, no mínimo, três lados, o que um conta, o que o outro conta, e a verdade, você tem certeza? Não, ele falou, você está se baseando, numa versão, você ouviu a outra versão? Segunda pergunta, segunda peneira, a peneira da bondade, pergunte-se, se o que você vai me contar, mesmo que seja verdade, você gostaria que os outros, também, dissessem a seu respeito? O que você vai me contar, vai me fazer uma pessoa melhor? O que você vai me contar, vai melhorar, a pessoa, a quem, você vai se referir? E a terceira peneira, a peneira da necessidade, pergunte-se, se você acha mesmo, realmente necessário, contar esse fato, ou mesmo, passá-lo adiante, respondendo, por quê? A pessoa te deu essa liberdade? Isso irá beneficiá-la? Isso vai fazer algum bem a alguém? Há uma necessidade, você tem que me contar, eu vou ajudar nisso, de alguma maneira? E só que se dizia, que se não passar nessas peneiras, não ouça, não ouça. Pastor, legal, dia da faxina, faxina na igreja, faxina na minha vida, a conferência, é oportunidade de faxina, como é que eu faço? contrata uma empresa dessa, que vem aqui na frente? É, querido, nenhum de nós, consegue fazer essa faxina, nenhum de nós, tem força para isso, você está dizendo então, que eu tenho que desistir? Não, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo, que só vamos conseguir, fazer essa faxina, se a gente hoje, tiver a ajuda do alto, sozinhos, é provável que fracassaremos, mas creio, que se, nós buscarmos hoje, a Deus, como nunca buscamos, o Senhor, nos libertará, dessas coisas, que não fazem mais parte, da nossa vida, diga assim, não faz mais parte, não faz mais parte, se te chamaram, de preguiçoso, de roubador, de iracundo, de alguma coisa, até hoje, você está declarando hoje, não faz mais parte, hoje é dia da faxina, hoje é dia da faxina, vou sair daqui, faxinado, limpo, a jax total, eu vou sair daqui, cheiroso, eu vou sair daqui, para que a glória de Deus, venha sobre a minha vida, e para que Deus, desate o nó, da minha história, e para que Deus, abra as portas, que ele tem que abrir, porque eu estarei, preparado, para engrandecê-lo, com aquilo, que ele vai me dar, meus amados irmãos, aí vem o versículo 31, que a gente leu, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como, de toda a maldade, a Bíblia, nunca te pede, uma coisa impossível, a Bíblia, sempre te pede, alguma coisa, que você pode, você pode hoje, deixar tudo isso de fora, da sua vida, você pode hoje, dependendo de Deus, ter uma real comunhão, com Deus, planejar o seu tempo, com Deus, talvez você nem trabalhe, fora minha irmã, talvez você, trabalhe, na sua casa, ali, e você me disse, que não tem tempo, para adorar a Deus, irmã, liga lá, no, no, no YouTube, lá, bota aquele louvor, aquela sequência lá, pega um pendrivezinho, pede para alguém, colocar umas musiquinhas, bota aquele negócio lá, passa um tempo, lavando louco, adorando a Deus, em cada louco, você está lavando, adora a Deus, em cada roubo, que você está botando, lá na maca de lavar, agradeça a Deus, quando você está lá, cortando aquele pepino, cortando abacaxi, cortando lá, uma batata, agradeça a Deus, seu obrigado é batata, não deu para comprar, essa semana cenoura, mas tem batata, a mesma da semana passada, mas tem batata, a mesma da semana retrasada, mas tem batata, e se não tiver batata, agradeça a Deus, porque você está fazendo dieta, diga a Deus, olha, hoje fiz uma dieta, forçada, pensei que ia comer batata, mas não tem nem batata, agora Deus, eu não acredito, num Deus tão poderoso, que não vai mandar minha batata, se prepare, porque vai ser uma batatada, na sua vida, porque quando você adora, pelo que não tem, você, abre as janelas do céu, sobre a sua vida, a grande adoração, é a adoração da escassez, não é a da abundância, a grande adoração, não é a adoração, de reconhecimento, do que já tem, é a adoração, do reconhecimento, do que já tem, no mundo espiritual, já tem em Deus, não o que já tem, diante dos olhos, é a adoração da fé, e não a adoração, da materialização, muita coisa não acontece, porque a gente, não agradece antes, em espírito, em verdade, dizendo, eu estou tomando posse, isso é meu, já conquistei, Deus já me deu, ah, meus irmãos, tem dia, que a coisa está pegando, pastor, e como é que você chega, estou empolgado na igreja, eu nunca te vi, chegar na igreja, sentar, vamos lá, vamos lá, ah, irmão, é porque eu decidi, aplicar fé, em tudo na minha vida, eu decidi, olhar para o meu momento difícil, falar assim, esse momento difícil, vai se reverter, esse momento difícil, vai ser isso, e se isso, e eu declaro sempre alguma coisa, só consertar não, eu declaro 20 vezes mais, 100 vezes mais, do que aquilo que está acontecendo, eu sempre declaro, que o que está por vir, é muito poderoso, é tremendo, é inalcançável, e aí eu me alimento, da minha fé, eu não me alimento do momento, porque às vezes o momento, não tem nada para me dar, às vezes até tem para me dar, mais fé, porque eu preciso dela, para sobreviver, a tua fé, é o submarino, que te faz chegar do outro lado, desse oceano, está dentro d'água, não é agradável não, quem fala para mim, que submarino é agradável, está mentindo, se tem um negócio, que eu não tenho vontade nenhuma, de fazer, é andar de submarino, não pastor, legal demais, vai ter comida, vai ter ragendaz, meu irmão, pode botar a fábrica, do ragendaz, dentro que eu não entro, nesse negócio, não, está doido, às vezes, está dentro de um submarino, está dentro do mar, atravessando, não é confortável, não é a melhor coisa do mundo, mas você vai chegar na praia, irmão, Deus vai te levar a salvo, não vai faltar oxigênio, você vai chegar lá, curva a sua cabeça, nesse momento, eu quero perguntar, quantas pessoas aqui, estão fazendo faxina, de alguma coisa, na sua vida hoje, será que a sua vaidade de pensamento, você não aceita hoje, que você está vivendo uma coisa, Deus abençoe, pode baixar a mão, será que você não aceita, você está vivendo alguma coisa, e está irado com Deus, será que você está, mentindo, talvez, não falando mentira, mas representando, uma inverdade, será que você está, irado, e a ira, é oportunidade para o diabo, diz a Bíblia, e você não ouve a voz de Deus, porque tem um diabo na linha, será que você está com preguiça, preguiça de servir, preguiça de avançar, preguiça de crescer, preguiça de trabalhar, preguiça de, lutar para pagar uma conta, preguiça, você está se entregando, ei, você não vai se entregar, Deus é contigo, será que você está dando chance, para a conversa amaldiçoada, será que tem alguém, pilhando você, roubando a sua energia, tirando a sua fé, roubando a sua alegria, com quem você está andando, com vencedores, com águias, ou com galinhas, você cisca, ou você dá voo, ao taneiro, hoje eu queria te desafiar, aqui em nome de Jesus, faz a faxina, pega a vassoura do Espírito, e fala, chega, 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 hoje eu vou sair daqui, renovado, renovado, agora, eu queria te falar uma coisa, sem Jesus não dá, e talvez tenhamos aqui hoje, pessoas, que ainda não tiveram, um acerto de contas, com Jesus, você ainda não, confessou para Jesus, que você é um pecador, que você é falho, que você tem limitações, e você ainda não declarou para Jesus, Jesus, eu quero uma nova vida em ti, mas eu queria te dar uma chance agora, de você pedir perdão dos seus pecados, de você convidar Jesus, para reinar na sua vida, e de você, nesta noite, ter uma faxina completa do Espírito Santo, e depois da faxina, Ele vai te encher, vai te encher, e aqui, não tenha medo, tá, o que vier com esse enchimento, receba, vai ter gente, falando coisas fortes, profecias, tendo revelações, sem palhaçada, coisa séria, vai ter gente, sonhando com coisas tremendas, vai ter gente, tendo discernimento espiritual, para fazer alguma coisa, assim, meio doida, que vai revolucionar, um lugar inteiro, vai ter gente aqui, largando, trabalho, tudo para ser pastor, vai ter gente aqui, pegando dinheiro, falando assim, pastor, onde é que pode investir isso aqui, e nós vamos investir, na vida de gente humilde, gente que precisa, gente carente, nós vamos mudar a vida, de uma família, mudar a vida, de uma comunidade, eu não sei, o que Deus vai falar com você, eu só sei, que Ele quer falar, Deus quer falar, diga assim para você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo, Ele quer, eu te garanto, Ele quer, Ele não quer falar, o que Ele já falou não, Ele quer falar algo novo, para cada um aqui, Ele tem um algo novo, para te dizer, Deus é um Deus, de novidades, Deus é um Deus, de novas falas, de novos rumos, você quer hoje, começar a sua vida com Jesus, aonde você estiver, você vai baixar a sua cabeça, você vai repetir uma oração comigo, se você quer hoje, começar uma nova vida com Jesus, ninguém precisa ouvir, tá, é você no seu coração, repete comigo no seu coração, assim, Santo Deus, hoje eu quero que Jesus reine, na minha vida, porque hoje eu quero, viver um novo tempo, uma nova dimensão, eu quero ser cheio, do poder de Deus, e eu quero discernimento, de Deus para a minha vida, e eu não quero, essas coisas que atrapalham, a minha comunhão com Deus, e a minha felicidade não, eu quero faxina, faxina, faxina do congresso, é a faxina da minha vida, e eu quero viver, um novo tempo com Jesus, e é no nome de Jesus, que eu oro, amém.